A luta pela redução da jornada do trabalho sem redução salarial também esteve presente no 4º Congresso Brasileiro de Psicologia. O CFP encaminhou o manifesto contrário ao veto ao projeto de lei 3.3.3.8 que estabelece a jornada de 30 horas para psicólogos e psicólogas. Nós soltamos o manifesto aproveitando a visita do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que foi uma das pessoas, foi um dos ministérios que elaborou um documento à Presidência da República recomendando o veto ao projeto das 30 horas aprovadas no Legislativo. Nós estávamos aproveitando a visita dele para entregar a carta ali. Como ele não foi e mandou uma psicóloga que trabalha no Ministério da Saúde para fazer exatamente o seu papel representando ali, então foi entregue a ela, inclusive foi o que eu disse a ela, que respeitava o trajeto pessoal dela, o trajeto profissional, mas ela representando ali o ministro da Saúde, nós estávamos entregando uma carta de repúdio e dizendo que nós não vamos recuar nessa luta. Nós somos contrários às 30 horas, não só para psicologia, para qualquer profissão da saúde, por isso somos a favor do veto, como seremos também se fosse uma outra categoria que não a psicologia. No meu caso específico, eu já deixei claro que, não sou a favor do veto, porque estou fazendo parte do governo federal, tem 20 anos que eu dialogo na minha categoria contra essa proposta, porque eu acho que ela não amplia acesso, não amplia a possibilidade de universalização da atenção psicossocial, não ajuda a chegar em todos os espaços do Brasil uma atenção de qualidade. E a gente que está na gestão está acostumado também a tomar medidas que muitas vezes vão contra o interesse corporativo, mas se a gente acredita que ela vai a favor do acesso e qualidade de saúde da população, a gente faz com muita tranquilidade o debate e é bem-vindo à polêmica. Eu posso dizer que eu me surpreendi sendo uma psicóloga, que conheço, que militou durante muito tempo num grupo político que esteve à frente dos conselhos regionais de psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, e disse que 20 anos sempre foi contrário a isso. Isso foi uma surpresa para mim, não sabia que esse grupo político ou essa posição era contrária a isso. Eu acho uma pena, eu acho que desconhece a realidade dos psicólogos que trabalham no sistema. Eu acho que ela parte de uma retórica equivocada, não conhece exatamente qual é o trabalho que o psicólogo faz e a importância que tem as 30 horas para o bom atendimento da população que necessita do SUS. Não é o excesso de horas trabalhando que vai garantir o melhor atendimento para a população que depende, sim, do trabalho do psicólogo. O trabalho do psicólogo dentro de um serviço público que absorve uma série de demandas. Eu especificamente estou na assistência social, tenho conhecidos que estão dentro de locais como fundações casa, presídios, que tem uma jornada de 8, 40 horas semanais, né? E acho extremamente estressante, profissional, estar dentro desses ambientes. É importante que aqui no Congresso a gente esteja fazendo esse debate. A questão da redução de jornada para os trabalhadores psicólogos é fundamental. Nós trabalhamos 9 horas, na verdade, a gente fica 1 hora no serviço para a hora de almoço. A gente não tem tempo de se capacitar, eu só estou aqui no Congresso porque eu estou de férias, porque a minha prefeitura não liberou ninguém. Então a gente não tem a possibilidade de fazer horas excedentes para retirar nesse momento e a gente não tem essa possibilidade de investir na carreira e na qualidade de vida mesmo. A gente não tem a possibilidade de investir na carreira e na qualidade de vida mesmo.